O Brasil definitivamente não é para amadores, para entender o país urge ser do ramo. Por exemplo, para alguns o carnaval nunca termina, vivem de folia em folia e fazem parte do bloco eu quero mamar, normalmente nas tetas do contribuinte, claro. Cantam me dá um dinheiro aí até dormindo. Pior, fazem parte de uma ruidosa escola de samba batizada de quanto pior melhor. Regra básica desses foliões improdutivos é um enredo conhecido. Se o interesse deles for contrariado, pulam que nem cabrito. Democracia para essa gente ser identificados facilmente em segmentos importantes. Só não perceberam ainda que enganam apenas os coleguinhas de gritaria. O povão, felizmente, está esperto. E para o desespero dos manipuladores, não se deixe enganar como antigamente. Azar deles, sorte do país. Olho no olho.